É muito prazer a todos, como a Fátima falou, eu sou um postdoc do projeto Astrid. A Fátima é coordenadora desse projeto, que eu vou explicar para vocês um pouco mais o que é. E eu fico sediada a maioria do tempo na saúde pública. E o que a gente fez, em parceria também aqui com a Verônica e a Fátima e outros professores aqui de EG, a gente está trabalhando nessa questão de reposição do ar, de acessibilidade. E parte do meu papel no projeto foi entender, via um questionário, a percepção local sobre a contribuição, a exposição, a produção do ar dos paulistanos. E aqui eu estou apresentando para vocês alguns resultados preliminares desse questionário que a gente terminou de aplicar. O que é o projeto Astrid? O projeto Astrid, na realidade, ele visa compreender melhor as questões de acessibilidade ao transporte, ao emprego, a exposição aos diferentes meios de transporte, ônibus, caminhões, carros, bicicleta, as questões de moradia e de uso do solo. E tudo isso é vinculado ao potencial do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, que é um jeito de repensar a cidade de forma que ela seja mais compacta, melhor desenhada, mais acessível para todo mundo. E todos esses termos, eles são trabalhados dentro do escopo da justiça social. Então a gente está querendo ver se existem mecanismos causais implícitos dessa disparidade de injustiça social. Lembrando, esse projeto é uma colaboração internacional entre três universidades. A Universidade de São Paulo, a Universidade de Surrey, que fica também em Londres, e a Universidade de Twente, que fica na Holanda. E nós estamos fazendo o estudo comparativo entre São Paulo, Londres e Hattestag. Hattestag é a região que fica entre Amsterdã e Roterdã. Os três universidades conseguiram o seu próprio financiamento. Aqui nós estamos financiados pela FAPEP. E como funciona, né? Voltando um pouco aos grandes eixos do início, nós temos então a questão da poluição do ar, modo de transporte, a questão da empregabilidade, o questionário e o acesso ao transporte. Aqui, como eu falei para vocês, é o pessoal do IAG, com a Verônica e a professora Fátima, que fizeram, que cuidaram da parte de medição da poluição do ar em microambientes. Nós estamos também trabalhando com a Escola Politécnica, com a professora doutora Mariana Gianotti, com a professora mais de acessibilidade ao transporte. E, finalmente, a gente aqui na Saúde Pública, com a professora Adelaide Nardotti, que cuidamos de desenvolver o questionário. A gente vem falando um pouco, né, do início, dessa questão da justiça social. A ideia, é claro, que as cidades, o mundo é cada vez mais urbano, e as cidades latino-americanas têm essa característica grande de ser cidades com grande disparidade. E São Paulo, obviamente, não foge dessa triste realidade. Então, nós temos uma cidade onde pessoas vivem nessas condições, mas também temos uma cidade onde pessoas vivem também nessa condição. Agora eu vou mostrar para você um mapa que vai voltar muito, que é o mapa do IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, que é o Índice de Desenvolvimento das Nações Unidas, que incorpora indicadores de saúde, de educação e também socioeconômicos. Eu trouxe essa foto para reenforçar a questão das disparidades. Aqui nós temos a casa de um político famoso, e aqui em verde nós temos um grupo mais alto, que eu chamei de grupo A. Esse A, B, C, que são minhas categorias de IDH, eu vou voltar a explicá-las. Mas, basicamente, meu A é o mais alto. E aqui eu tenho o que a gente considerou como é o D, que é o meu índice mais baixo. Parte do trabalho, então, lembre-se, foi medir a acessibilidade ao transporte e entender um pouco melhor o que se entende nessas questões de disparidades socioeconômicas. Então, nós fizemos um trabalho de contextualização na Faculdade de Saúde Pública, onde nós olhamos, por exemplo, a percentagem da população de 15 a 59 anos. Lembrando, nós estamos olhando para pessoas que vão ao trabalho, ou seja, a gente precisava pegar pessoas que podiam trabalhar, e a gente vê a população não branca no município de São Paulo. E os dois índices, então, onde eu tenho o meu índice alto, o A, o baixo, o D, e o que acontece aqui? Eu tenho uma população branca e aqui eu tenho a população não branca. Então, inicia-se um pouquinho essa visão de onde estão mais concentradas algumas dessas disparidades na nossa cidade. A Mariana e o Diego, que trabalham na Poli, aliás, o Diego, ele montou um índice de acessibilidade ao transporte público de até 4 salários mínimos e mais de 4 salários mínimos. Então, aqui nós temos acessibilidade por transporte público, aqui por transporte individual, do vermelho, o vermelho é a pior acessibilidade, o pior índice, e o amarelo melhor. Eu voltei a colocar aquele mapa também do porcentagem da população não branca e aí fica claro também já, um pouco, eu diria, a segregação de uma certa categoria da população. Agora, focando no questionário, que é por isso mesmo que eu estou aqui para falar com vocês, esse questionário, ele tinha mesmo, assim, como objetivo identificar qual era a compreensão e a percepção das pessoas sobre que fontes de poluição do ar, onde as pessoas se sentiam expostas, como elas identificavam a presença da poluição do ar no cotidiano, no deslocamento ao trabalho. E também a gente teve uma parte onde a gente tentou entender se as pessoas associavam poluição do ar à saúde, a desfecho na saúde. E também uma outra parte que tratou da questão do ruído. E a gente quis, obviamente, por um dos objetivos do projeto, enfatizar se, conforme a gente foi fazendo essas perguntas para as pessoas, havia-se uma diferença por estratos socioeconômicos que a gente utilizou via o IDH. Como foi desenhado o questionário, foi um trabalho longo, porque a gente desenhou esse questionário em conjunto com as outras universidades. No caso de São Paulo, resolvemos fazer um questionário domiciliar impresso. As outras cidades, por exemplo, fizeram via eletrônica. Mas por motivos, assim, de segurança, nós preferimos usar, fazer assim. Nós resolvemos que ia ser somente um entrevistado por domicílio, 18 anos, né, trabalhando, desempregado, por conta mesmo dos objetivos do projeto. Nós trabalhamos com perguntas fechadas, o mesmo questionário para as três cidades, e utilizamos o Likerskall, né, que foi uma escala de 1 a 5. Onde 1 é pouca associação, não associação, o 5 é o fortemente, e o 88 não se aplica, o 99 não sabe e não responde. Aqui nós temos uma foto do entrevistador, que nós montamos uma equipe de 12 entrevistadores, uma das entrevistadas, e o uniforme dos entrevistadores. Aí a gente seguiu também um processo rígido de seleção da amostra, trabalhamos com os dados do censo de 2010, e a seleção da amostra foi certificada por zona da cidade, que nós dividimos em cinco zonas, né, norte, leste, centro, sul e oeste, por setor censitário e pelos grupos de IDH, onde nós pegamos os 10% mais altos, os 40% médio-alto, 40% médio-baixo, e finalmente os 10% mais baixos. E depois fizemos uma seleção aleatória. Aí voltando o mapa, que vocês já viram ele aqui e aqui, nos primeiros slides, então esse é o perfil de como nós dividimos em IDH, onde se concentra o A, mais alto, o B, meu intermediário alto, o C, meu intermediário baixo, e o D, meu mais baixo. Resumindo um pouco o que deu nesse questionário, nós conseguimos 1.559 respostas, nosso objetivo era de 1.600, demoramos quase oito meses para conseguir coletar todos esses dados, nós montamos as equipes, então, esses 12 entrevistadores, se juntavam por dois, três, e a gente fazia a seleção, pegava um setor, pegava um mapa, e aí mostrava a rota, a gente fez arrolamento, o arrolamento quer dizer que chegava numa rua, começava por um número, às vezes tinha que contar 10, 20, 30, dependendo do número de habitantes do setor, para entrevistar para alguma pessoa, e eles tinham que voltar até três vezes, então foi algo assim, que demandou paciência, não foi fácil, chegar a alguns lugares foi muito difícil, a gente vai vendo tudo isso aos poucos, e como eu falei para vocês, a gente dividiu por zona, e a zona leste também, foi onde a gente teve o maior número de respostas, qual que foi o perfil dos nossos entrevistadores? A maioria, se a gente for a latra, o gênero em IDH, nós tivemos uma maioria de mulheres, só que se a gente olha por IDH, o IDH do grupo mais alto, nós tínhamos mais homens, do grupo mais baixo, nós tínhamos mais mulheres, todos os próximos slides, eu vou sempre ficar comparando meus resultados, não somente com a escala, mas com meus grupos de IDH, aqui novamente, eu guardei as cores do mapa, o vermelho, que é o meu D, que é o mais baixo, o laranja e amarelo, que é o meu médio e baixo, o verde e claro, o médio e alto, e finalmente o verde e escuro alto, eu peço um pouco de desculpa, porque alguns números, por causa do problema no computador, não estão saindo, mas eu acho que os gráficos, vocês vão conseguir entender mais ou menos o que, o qual estão. Questão de escolaridade, na realidade o IDH já reflete, a questão da educação, mas a gente tem um pouco aqui, como vocês podem ver, os vermelhos, que tem um nível de educação mais baixo, e depois os meus dois verdes, que são graduação, especialização, mestrado e doutorado. Isso somente já reflete algo, que a gente já sabia pelo IDH. Depois nós tínhamos uma pergunta no nosso questionário, porque lembre, hoje eu estou apresentando para vocês a parte sobre poluição do ar, mas tinha outras perguntas sobre o contexto geral da pessoa, sobre questões de emprego, como eles moram, como eram feitas as escolhas sobre a moradia, e uma outras perguntas sobre sociedade. Uma delas foi a auto-classificação racial dos entrevistados. E aqui fica claro de novo, 72% do meu grupo alto são pessoas brancas, e depois eu tenho uma grande maioria dos meus não brancos, que não estão no grupo A, eles se encontram no meu grupo C e D. E a mesma coisa aqui por renda, nós temos uma tendência similar, a gente pode ver que quase 40% das pessoas aqui, que ganham até dois salários mínimos, e com o meu porcentagem mais alta do meu grupo D. A situação se reinverte, quando a gente chega aqui, com mais de 10 salários mínimos, onde nós temos quase 30% de pessoas do meu grupo A. Sim, renda domiciliar, sim. Constituições de trabalho, peço desculpa aqui, são esses valores que foram apagados aqui, na hora de abrir o documento, mas eu acho que dá para ver que na grande idade você tem uma porcentagem alta de pessoas com carteira assinada, mas quando você vê, olha a porcentagem de pessoas com emprego por IDH, você tem uma porcentagem de pessoas do grupo D que estão mais desempregadas. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? É para reenforçar que essas questões, quando a gente conversa de posição do ar, de acessibilidade, todas essas condições, todo esse contexto também é importante. Agora, voltando então às questões sobre poluição do ar, nós perguntamos então qual que era a percepção das pessoas sobre a contribuição da poluição do ar no cotidiano delas. Então, elas tinham uma série de opções, escapamento de veículos, escapamento de ônibus, caminhões, cozinhar a gás, fogões a lenha, queimada de madeira, indestinação de luxo e indústrias. E lembra, elas podiam responder de 1 a 5. Então, qual que é a contribuição? 1? Nenhuma. 5? Fortemente. 99? Não sei. 88? Não se aplica. O que é interessante de ver aqui é a questão da emissão veicular. Realmente teve uma compreensão de todo mundo da contribuição no cotidiano na poluição do ar das emissões de ônibus, de carros e de caminhões na poluição do ar. Agora, por que cozinhar a gás, fogões a lenha, as pessoas não associam? Vocês provavelmente entendem melhor ainda a questão da poluição em dólar que eu. Mas também lembre que é o mesmo questionário aplicado em duas outras cidades. Então, algumas perguntas talvez não faziam completamente assim, não replicavam completamente nossa realidade, mas a gente tinha que usar o mesmo porque depois a ideia é comparar esses dados. agora, vamos pegar de novo a questão da emissão veicular e olhar exclusivamente pelo IDH. E aí a gente vê que essa resposta do fortemente ela é basicamente igual independentemente do grupo ao qual você pertence. Agora, quando a gente perguntou para as pessoas o quão exposta elas se sentiam nos seguintes locais. Na residência, na escola, no trabalho, no transporte público, no transporte privado, a pé, bicicleta, ao ar livre ou outros. Aí a gente vê claramente que as pessoas se sentem expostas à poluição atmosférica, no transporte público, andando a pé e também bicicleta. Voltando agora, se a gente se a gente conseguiu identificar alguma diferença por IDH, a gente vê que a proporção maior de entrevistados do grupo mais alto, o meu grupo A, o meu grupo em verde, se sente fortemente exposto à posição do ar no transporte público. É interessante porque eu acho que eu coloquei depois o gráfico, mas é também o grupo que tem o maior número de carros. Como a gente pode ver aqui. Aqui você tem porcentagem de número de veículos por IDH, aqui as pessoas têm zero, o meu grupo que tem menos veículos por domicílio é o meu grupo D, agora, quando passa a dois veículos, o meu grupo A é o que tem o maior número de carros. Voltando ao Astrid, acessibilidade ao transporte e acessibilidade ao trabalho. Então, nós perguntamos para as pessoas onde elas acreditavam que elas eram mais afetadas pela posição do ar no deslocamento ao trabalho. A primeira é como elas tinham contribuição, como elas identificavam a presença e agora, a outra pergunta é exclusivamente eu estou indo ao trabalho quando estou sendo exposto. Aí, as minhas respostas, as minhas opções. Caminhando, de bicicleta por rota isolada, bicicleta junto dos carros, ponto de ônibus, na plataforma do metrô, na plataforma do trem, no ônibus, no metrô, no trem, no carro com janela fechada, no carro com janela aberta e parada no trânsito. E aí, bom, eu não tenho o número exato, mas eu acho que dá para perceber, né? Que de bicicleta junto dos carros e parada no trânsito, são os lugares onde as pessoas se sentem mais afetadas. Agora, quando as pessoas estão no trem ou no metrô, ela já se sente menos afetada. Por que que isso nos interessa particularmente? Eu não sei se vocês já chegaram a ver os dados coletados pela Verônica, mas a gente tem agora em alguns trajetos, missões da exposição dentro do metrô, graças a ela, nos ônibus também e nos carros. Então, assim, é interessante ver o que as pessoas percebem, o que as pessoas entendem e esses níveis. E eu acho que um dos próximos passos para a gente do trabalho vai ser justamente poder ver o que a gente identifica nessa percepção, a realidade versus a percepção, porque realmente os dois são extremamente importantes. quando a gente olha para as pessoas indo ao trabalho por bicicleta junto dos carros, aí nós temos de novo o meu grupo A que se sente fortemente afetado, parado no trânsito, a mesma coisa. Agora, se a gente vê por trem e por metrô, a tendência é que as pessoas se sentem aqui no trem moderamente afetadas, mas o meu grupo A se sente fortemente afetado, eu vejo a mesma coisa aqui no metrô. Em geral, seria mais moderado, mas quando a gente sobe na escala do IDH, a tendência é ir para o fortemente. Agora, é só para contar um pouquinho para vocês, eu acho que o questionário teve alguns desafios, curiosamente, o desafio similar foi entre os grupos opostos, o A e o B, e o D, desculpa, e por quê? Porque são grupos segregados, mas por motivos diferentes. Aqui nós temos a entrada de um condomínio na Zona Sul, e aí a gente vê as diferentes grades, imagina a dificuldade também dos entrevistadores para ir lá, para conseguir o acesso, medo de segurança, medo de estar assaltado das pessoas. foi tão difícil conseguir falar com esse grupo mais alto que a gente teve que fazer um ressorteio exclusivo, focalmente, focado nesse grupo. Como é que a seleção? A seleção foi aquela seleção que a gente estratificou, a gente reorganizou para o grupo de amostragem, a gente pegou dados do censo, a gente também tinha os dados para o município de São Paulo, o IDH do município de São Paulo, a gente montou essa tabela também por zona e aí depois foi toda uma contagem onde a gente tinha uma metodologia de sorteio e esse aí tinha a ver também com o número de moradores por setor, o IDH porque a gente não conhecia ninguém, a seleção ela foi aleatória. Mas aí a gente ia ter um verso, a gente teria adorado. Não, mas coincidiu às vezes disso acontecer, por exemplo, quando a gente chegou na zona oeste, a gente terminava uma zona e ia para a outra, a gente chegou na zona oeste, tinham professores da USP que moravam lá. E às vezes a gente, porque a gente pegava mapa depois lá no IBGE, olhava exatamente o setor, a gente já sabia qual que ia ser o nosso arrolamento, tinha um ponto de partida na esquina X e aí às vezes a gente olhava o mapa e falava, nossa, peraí, alguém mora lá. Quando isso acontecia, ganhava no loto, porque pelo menos ajudava às vezes até mesmo a falar com o porteiro na rua, ou identificar se conhecia um vizinho, porque assim, senão complicado. sim, por exemplo, a gente, esse arrolamento que seguiu a metodologia, então a gente podia ter um pulo que poderia, eu vou dar uma variação, mas não mais exata, de 10 pulos e em alguns setores onde tinha mais pessoas, de 40, tá? Isso é importante porque quando você faz isso, você garante ter uma amostragem melhor, uma amostragem mais representativas, evita que você entreviste o mesmo tipo de pessoas, basicamente. Então aqui, por exemplo, tinha todas umas regras, tá? Então vamos supor que caia aqui. Aí o meu entrevistador chegava, perguntava para o porteiro, explicava, se identificava e tudo mais, a gente conversava com o síndico, quando finalmente a gente tinha acesso, a gente tinha que saber o número de apartamentos e andares. E aí começava, se o gerador não morava no TR, a gente começava no primeiro andar, se tivesse dois moradores, a gente subia até o quinto andar. Aí no apartamento 52, a gente ia entrevistar. Se quem estava presente era o 51, a gente esperava o 52. E aí ia subindo, depois que terminava o prédio, ia para o prédio do lado, até terminar o setor. E aqui, então, o outro desafio que os nossos colegas não tiveram, que é esse desafio mesmo da não acessibilidade em algumas partes da cidade. A gente tem ainda, isso aqui foi zona sul, nós temos ruas não pavimentadas, a gente sabe muito bem como é isso que fica em época de chuva, e isso é ensaneamento básico. Então, para os meus entrevistadores chegarem até lá, era longo, demorava ir, voltar, e depois também quando você chega em uma favela contagem, nos barracos difíceis, a gente aprende muito, é muito interessante também descobrir todas as nossas realidades, mas esse foi o contexto do questionário. Agora, eu só queria pensar um pouquinho mais, e assim, eu acho ótimo ter vocês aqui, porque eu estou super aberta às sugestões, e aproveitar até a experiência de vocês nessa questão mais técnica da posição do ar, mas o que a gente começou a identificar, porque nós terminamos o questionário e rodamos essas análises estatísticas descritivas, que são resultados preliminares que vão demandar mais, é uma análise mais aprofundada. Então, a gente conseguiu ver pelas primeiras perguntas, e eu trouxe para você três. Foi um questionário de 11 páginas com mais ou menos 70 perguntas. A gente conseguiu identificar onde as pessoas e os entrevistados se sentiam expostos e a intensidade, essa escala de 1 a 5. Eu acho que, para nossa surpresa ou não, dependendo de quem é, eu acho que permitiu também excluir alguns estereotipos, porque às vezes a gente associa as pessoas que têm um nível de escolaridade mais baixo, o professor econômico mais baixo, a ignorância sobre os seus assuntos. E nesse questionário ficou claro da compreensão de todos os grupos em alguns temas sobre poluição do ar, como, por exemplo, das emissões. E, claro, mas ainda a gente vai precisar rever melhor essas variações, compreender se tem coisa, eu estava conversando com a Fátima antes de começar agora, pensar um pouco como a gente pode ver se mesmo se tem, as pessoas respondem mais fortemente, número 5 é uma pergunta, se dentro desse grupo, se você tem o grupo A que respondeu 60% e isso, e o grupo D que respondeu 20%, como nós vamos interpretar essa variação? E a gente viu também que os meios de transporte não motorizados são vistos como o lugar de maior exposição nos grupos de edgar mais alto e a percepção que se você está dentro do trem e do metrô, você está menos exposto. A Verônica pode contar para vocês que não necessariamente isso é verdade. Claro que a gente sabe também que a exposição inclui vários fatores, inclusive o tempo, que você fica exposto. Mas, agora vocês vão falar para mim por que isso também é importante. Lembre que nós fazemos pesquisa também para a nossa cidade. Então, conciliar o resultado dessa pesquisa, do Astride em geral, não somente do questionário, mas também para ver se a gente consegue ter algum impacto nas políticas públicas da cidade. Porque um dos jeitos que nós temos de reduzir a exposição para a posição do ar é pedir para as pessoas andarem mais, pedir para as pessoas deixarem o veículo. Mas se as pessoas se sentem mais expostas se elas estão usando a bicicleta, e às vezes elas têm razão, usar a bicicleta do lado do carro pode ser que você se esteja mais exposto. Mas, assim, é como a gente consegue passar a mensagem que algumas mudanças de comportamento pode, sim, ser benéfica para o meio ambiente e para a saúde. Então, assim, exatamente o que eu estava falando agora, eu acho que persiste o desafio de ver como reduzir o uso do carro no desconegamento ao trabalho, como também, então, conciliar a percepção sobre a exposição ao longo do trajeto ao trabalho e níveis de posição no alto no modo de transporte. acho que isso vai ser as próximas etapas, né, Verônica, a gente trabalha nisso. E essa questão das políticas públicas de qualidade do ar, que consiga incorporar esses aspectos também para uma maior adesão da população local às iniciativas que são implementadas. Muitas vezes, difícil falar de política hoje, mas, assim, muitas vezes a gente vê políticas, iniciativas desenvolvidas em São Paulo, esquecemos o fato que muda prefeito e secretário, mas também tem um, as pessoas não acreditam que isso está contribuindo, né. E eu acho que, assim, voltando aos objetivos do projeto, é lembrar que o tempo de deslocamento e o acesso também ao transporte público não é suficiente para reduzir as disparidades intra-urbanas, né. Próximos passos, a semana que vem, a professora Adelaide e eu estão indo para o CERI, que é a Universidade em Londres, onde nós vamos começar a ver os dados juntos, Londres e também o pessoal da Holanda terminaram o questionário ao mesmo tempo, então foi tudo em sintonia e começar a identificar se a gente viu essas diferenças também por cidades em diferentes países e o que a gente vai poder analisar, né. E como eu falei para vocês, vou controlar as ferramentas, estatísticas mais aprofundadas para ver esses resultados todos. Mas, finalmente, queria agradecer a atenção de vocês, né, algumas fotos aqui, a professora Adelaide e aqui sou o pessoal de Londres. Fátima Velônica, desculpa, não coloquei foto, mas elas estão aqui. Aqui também as minhas entrevistadoras aqui, esse aqui é o Cárcio e o John também, que são os parceiros lá na Holanda. E fica aí meu e-mail, se alguém quiser fazer pergunta hoje, que não me lembrou, não conseguiu, ficou com vergonha, pode me mandar um e-mail e eu ajudo. Acabou? Qual, essa aqui? Essa de cima, essa e a... Aqui a gente está na sala de pública. Isso sim, é da... Ah, aqui a gente estava perto do Capão Redondo, perto, a gente foi até o Capão Redondo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Na zona oeste, aqui elas estavam perto de parelheiros, por locais de coleta. Perdão? Locais de coleta, de dados. Cortas de dados e aqui foi embaixo de um viaduto na zona leste, mas quase... Pinal soltado, né? Fui lá com ela, foi... E foi interessante, porque a gente chegava com colete branco e as pessoas pensavam que a gente era assistente social, da prefeitura, que a gente ia tirá-los de lá, né? Porque muitos desses lugares eram ocupações também. eram sempre mulheres, né? A gente tinha um homem na equipe. Mas é mais complicado, eu sei que... Não, não. Mas, não, olha, a gente não teve nenhum problema, porque quando a gente explicava direito depois que era da universidade, obviamente nós íamos em horários de luz, assim, sabe, entre 11 horas e 16 horas, até mesmo para depois sair de lá, e as pessoas eram receptivas, assim, mas tinha que passar um tempo explicando, mostrando e tudo. É, está certo. Nós temos um banco de pessoas idosos, na verdade, na saúde, na medicina, que tem o... Dá para tirar o IDH, que teve um IDH bem variado dentro desse grupo, espalhado para a cidade toda. Então, seria interessante, talvez, acesse esse banco de dados, né? Porque estavam as pessoas, tem alguns que eram bem impostos bastante, e as pessoas já estão sabendo que tem entrevista e pesquisa a respeito. Então, é mais fácil acessá-las. E foi o... Mas foi esse banco de dados, foi utilizado? É banco de pessoas, verdade, é banco de pessoas. É utilizado na geriatria da USP. Na geriatria da USP. Acho que a Adelaide sabe como é. Como é das pedras, digamos assim. Eu sou a tela. Ok? Oi. Parabéns pelo trabalho. Baita trabalhão de campo. O que estava me ocorrendo aqui é que na hora que vocês forem ter que comparar Londres com a cidade na Holanda, com aqui, vocês particionaram em percentis de IDH. Só que o 10% percentil daqui, de baixo, não é o 10% percentil de Londres, nem da Holanda, certamente. Eles usaram outras medidas. Então, essa normalização vai ser um desafio. A gente tem ainda, por exemplo, e isso também está falando com a Fátima, a gente vai ter que ponderar, porque vocês viram, quando eu mostrei o número de entrevistas por grupo. O objetivo inicial era ter o mesmo número de entrevistas por cada grupo de IDH. Mas o que a gente conseguiu foi isso. Quando a gente foi na Zona Leste, a Zona Leste tem uma proporção de grupos de IDH bem maior. E as pessoas, a tendência é que as pessoas gostam de responder esses questionários. Então, isso a gente vai ter que fazer esse trabalho. Por exemplo, o pessoal de Londres, eles usaram o Deprivation Index. Mas o recorte ele é bem similar dos grupos. Eu não sei, eu estou talvez um pouco na dúvida se em Londres eles não usaram os 20% mais altos. Isso eu poderia te confirmar depois. Mas nós vamos, parte também dessa visita agora, vai ser justamente transformar esses dados para que eles possam ser comparáveis. porque o 10% pior IDH de São Paulo não é o 10% pior IDH que não corresponde ao mesmo índice de desenvolvimento humano. Em média, o pobre de lá, teoricamente, é menos pobre que o menos pobre daqui. Isso eu quero dizer. Mas ele continua sendo o mais pobre de lá. Sim, mas ele tem acesso a outras coisas, ele tem acesso a instrução, etc. E pode ter um viés. Isso eu quero dizer. É um desafio a normalização estatística. Sim, sim, com certeza. Mas eu acho que também é uma transposição de realidades. Sim. Porque quando eu estava mostrando as fotos das favelas, eles não tiveram que ir até lá. E, obviamente, como você está falando, esses 10% deles talvez não viviam nessas condições. Então, assim, mas as condições que elas vivem lá também para eles são precárias. Sim. Eu tinha uma perguntinha só, agora quantitativa, que é o índice de acessibilidade ao transporte. Você podia voltar naquele slide? Posso. Quem calculou esse índice foi o Diego. mas eu vou tentar explicar. Eu queria entender como ele é definido e os intervalos daquela figura me passou rápido, mas esse daí. Aqui, então, a gente tem o transporte individual e o transporte público. E aqui a gente fez por quartiz. Está bom? Ah, foi por quartiz? Isso. E, assim, aqui, basicamente, você pegava o centroide, que era o domicílio, ele teve o tempo também de deslocamento, que ele pegou por diferentes momentos de transporte e ele estava vendo onde tinha a maior oferta de empregos, que ele conseguiu separar entre os até quatro empregos, quatro salários mínimos e mais de quatro salários mínimos. Só que, assim, aqui, eu não me recordo de 100%, se foi... aqui você tem, basicamente, as pessoas que vão daqui até lá, entendeu? Para a procura de um emprego que pague quatro salários mínimos. Quatro salários mínimos, para muita gente nessa região, é um salário bom, né? Vamos falar de um salário de R$ 4.500,00. Você lembra o slide que eu mostrei da renda, né? Tipo assim, 26%, dois salários mínimos na classe dele. Exatamente. Agora, esse número na legenda, quer dizer, esses 40 mil a 68 mil, o que que... Não, esse aqui é um recorte, tá? Não sei, não tem... Ah, tá. Essa unidade que eu fiquei confusa. É, sim, sim. Tá bom. Obrigada. Oi, também quero parabenizar um trabalho bem bacana e acho que é importante se transformar em política pública de verdade, né? Eu tenho um comentário que me chamou a atenção lá na escolaridade do Grupo A uma porcentagenzinha de pré-primário e isso me chocou. Se vocês entrevistaram só pessoas com mais de 18 anos... É o seguinte, lembra quando eu mostrei para vocês os condomínios? Pode ser que na contagem caiu o zelador que mora num prédio. Entender. Entendeu? Então, assim, vai... O zelador não tem só o pré-primário, eu duvido. Pode ser também... Eu tive vários casos, teve pré-primário e teve caso também que, por exemplo, foi uma cuidadora do domicílio que foi entrevistada. E, na verdade, outra curiosidade é se incluiu nessa estatística quem não tem onde morar, morador de rua. Bom, a partir do momento que a gente foi embaixo do viaduto, que eram ocupações, são pessoas que não tem onde morar. Então, assim, elas... Nesse sentido, sim, mas a gente não chegou a pegar um morador de rua, assim, porque, lembra, a gente tem uma metodologia, ela vai por endereço do censo de 2010. E, finalmente, porque eu acompanhei, mas acompanho, mais ou menos, o trabalho da Verônica, se só medir o material particulado, não vai trazer um resultado um pouco enviesado, porque tem toda a parte de gases também que são poluentes. Aí eu vou deixar a Verônica responder. O a Fátima, a Fátima, a Verônica, a Fátima... Não, faz uma coisa que você não dá para. É, super bom. Eu não faço. Ah, fala que é o que você tem. Não, não, não. Não, não, não. 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 Apesor, nem. Não, não. Não, não. Não, não. É totalmente continuo. Porque, essas medidas são todas ou elas são dentro desse posto que eu não tenho a ver ou elas são próprias. E aí é aquele efeito de como tudo isso. Então, as medidas são baixas. E para a indicação de uma graça colada, ela é a graça colada de a carne e diferencia um pouco se eles são de víncer e outros não tem um instrumento particular. Os outros, por meio, tivessem que pegar o víncer e depois o segundo firmário com a mão e o outro assim. E aí vai ser o contrário. Vai mostrar que ele estando em lugares mais segregados e ele está mais esforço. Uma pergunta? A Fátima tinha apontado alguém lá para trás? Vocês estão respirando esse ano. Qual que é a percepção de vocês sobre a exposição? o grupo A não gosta de falar quanto ganha, né? Assim, tipo, então é mais de 10 salários mínimo. Ah, tá. Não é extremo rico, então. Pode ser, mas ele, para a gente, ele é mais de 10 salários mínimos. Mas o IDH não leva importância ao som salário? Não, o IDH ele leva também saber a escolaridade, mortalidade, então, é um conjunto de fatores mesmo. O que é uma manchinha amarela ao Zona Leste? A Lá da Fran? Pode ser, sim. Está meio interessante esse mapa, né? É, uma pote assim, a Zona Leste. É, ela pode. Dependendo, pode ser uma rote pote também. Pode ser mais pegadinho. Mas é muito visível, Conforme você vai saindo do centro, como a situação vai se degradando, né? Em vários termos. E você tem menos acerto ao transporte. Você tem um morado, tem um ferido. E você tem um trajeto de exposição mais longo, né? No microambiente também. O que é o que é? O grupo de alta renda, você tem mais na de uma pesquisa, na de uma pesquisa. Sim. Você tem os dois, Você tem as ocupações em volta da represa. E vários problemas aí. Mas é... Sim, assim, é interessante também, né? Você pensar nessa questão das pessoas não se sentirem expostas dentro do metrô, onde as pessoas se sentem protegidas, sabe? A cidade holandesa é pequenininha, né? Não, a Universidade de Twente fica numa cidade menor, apesar que é uma cidade que está mais crescendo na Holanda, mas depois eu tenho que te passar o nome da cidade porque eu esqueci. Mas a região da Mostra, ela fica entre Roterdã e Astridã. Ah, é uma megalópole. É, o Hans Tag, eu acho que é o nome, né, dessa região. Então, ela pega o centro urbano mais importante, a mancha urbana mais importante. da outra cidade. É, então, porque imaginando uma cidade menor, tem um range super estreito de pobreza e riqueza, mas tem uma cidade grande. É, então, aí tem que incluir pobreza deles. O que eles têm é uma questão de imigrantes, Por exemplo, a gente tem menos aqui em São Paulo. É, e os imigrantes devem ser o equivalente ao nosso destino aqui, né, Silvia? Eu fiquei pensando nessa pesquisa sendo feita em uma cidade indiana. Ah, tem o Prashant, vamos falar com ele. Outro projeto. Não, porque aí os povos de lá são talvez mais povos que não povos. O problema de produção de fogão, por exemplo, a treia é estrelha. Mas você sabe que assim, na cidade de Paris, por exemplo, não no centro mesmo, mas no subúrbio, que seria a região metropolitana da gente, as pessoas ainda iam lenha para se aquecer, fogão a lenha como fonte de... Lareira. Lareira, tudo mais. E isso foi um problema muito grande quando eles estavam pensando, quando eles começaram a se reinteressar pela questão da produção do ar em Paris. Então, assim, ainda existem para as pessoas em condições mais precárias nessa cidade, pessoas que usam lenha como aquecedor. Mas tem os dois, porque você tem também os ricos que usam no inverno, na lareira, mas aí é por diferentes o motivo. Obrigada. Então, mais? Não cai? Então, agradeço muito. Obrigada. Obrigada. Obrigado.